E aí galerinha do canal, coisa de um desprovador, finalmente isso, finalmente, vou estar trazendo hoje a especialidade de cães, quer ver faz um, dois, três, quatro, mais ou menos oito meses que eu dei uma especialidade para vocês que eu prometi e não trouxe. Então hoje vamos estar falando da especialidade de cães, vamos estar fazendo tópicos, em partes, tópico um, tópico dois, tópico três, para vocês vão estar entendendo. E a pergunta número um, para começar o nosso vídeo, coisas de um desprovador, especialidade de cães, vai estar aparecendo aqui na tela, os vídeos, as filmagens de alguma coisa que vem passando do especialidade de cães. E vamos para a pergunta número um, qual é o nome do cão doméstico, cientificamente falando? Resposta, canines familiares. Segunda pergunta, cinco características peculiares da família dos cães. Um, amigos. Dois, companheiros. Três, fiéis. Quatro, adestráveis. E protetores. São grandes amigos, fiéis e ajudam muito. Tem ótimo faro também e são carnívoros. Já falei mais que cinco, vai ajudar você aí. Pergunta número três, identificar através de fotografias ou imagens cinco membros da família dos cães. Você pode cortar de revista, pegar de jornal, livro, pegar da internet, qualquer coisa, você pode ir para tirar essa imagem aí e ir para estar pondo. Então, quem que são os cinco animais que pertencem à família dos cães? Primeiro, lobo cinzento. Segundo, lobo guará. Terceiro, coiote. Quarto, chacal. E o último, dingo, o cão selvagem da Austrália. E a raposa. Pergunta número quatro, observar através de imagens, observação natural, vinte e cinco raças de cães com pedigree. Podemos estar citando alguns, como dálmata, vai estar aparecendo aqui a imagem para vocês que estão acompanhando. Dálmata, pastor alemão, o beagle, pincher, pastor belga, o galgo espanhol, e entre outros. E também vamos estar aqui deixando na nossa descrição quais que são as vinte e cinco raças com pedigree que vocês podem estar procurando aí e pesquisando aí. É só você ler aí que você vai estar acompanhando aí. Pergunta número cinco. Cinco benefícios que o cão traz para o homem. Os que são os mais conhecidos. Guia de cegos, auxiliar de polícia, protetor de casa, cão de guarda, também pode ser citado também guias para cegos, que já falei, eu já falei esse guia para cegos, falei. Ele é muito bom, muito excelente para farejar drogas também, por isso que ele auxilia na polícia, e pastor de ovelhas. Quando você tem um rebanho de ovelhas, você ensinar o teu cão, de preferência, ser um pastor belga, ele te ajuda a se pastorear as ovelhas. Vamos para a próxima pergunta da especialidade de cães. Pergunta seis. Dar o nome da maior raça e da menor raça de cães do mundo. A menor é o chihuahua e a maior é o dog alemão. Lembra do Scooby-Doo? Isso mesmo, é a raça do Scooby-Doo-Doo. Scooby-Doo-Boo. Pergunta sete. Escrever ou falar oralmente no seu clube as importâncias dos seguintes cães. Primeiro, cão esquimó. O cão esquimó, muitos lugares do Paulo Norte e Paulo Sul, ele é muito usado para os donos se desblocarem na neve, viajar, ser protegidos. E o cão esquimó é um excelente auxiliar. Guias para cegos. Tem pessoas com deficiência visual, elas precisam de um cachorro com cão guia para orientá-las no lugar que elas devem ir. Estão no supermercado, numa agência, em qualquer lugar que elas podem estar indo. São Bernardo. Ele é um ótimo cão de guarda. Pode ser ajudado muito em lugares frios também. E você pode acompanhar também, pesquisar na internet, você vai ver um cão de guarda São Bernardo, que eles carregam uma garrafinha, tipo uma caneca, aqui no pescoço. Nessa garrafinha tem um líquido quente. Se vocês acharem alguma pessoa perdida na neve, aquela pessoa chama o São Bernardo, tira o líquido dele, bebe, esquenta seu corpo. E o São Bernardo busca socorro para aquela pessoa. E o Cole, ele também é um excelente pastor, para auxiliar nas ovelhas, nas vacas, para pastoreá-las. E é ótimo companheiro. E é muito fácil de ensiná-lo. Um cão muito inteligente. Agora a pergunta número 8. Alguns benefícios que os cães podem trazer para os homens em guerras. Isso mesmo, os cachorros já ajudaram os homens, e muito, em guerras. Como? Farejando bombas, cuidando de armazéns de armamentos e bombas, protegendo o local, combate corpo a corpo. Por exemplo, você está com o seu cachorro lá, desarmado, ou está ferido, e o cachorro está com você. Você vai lá e manda ele pegar o seu inimigo lá, e vai lá e pega. E então, são importantes benefícios que ele trouxe para o homem. Inclusive, também, como correio. Eu pedi, por exemplo, escrever uma carta, pôr uma mochilinha do cachorro, e o cachorro ir lá, levar a carta para tal pessoa lá, em outro campo de guerra lá, e saber o que está acontecendo num campo ou outro. Tá, número 9. O cachorro deve identificar pessoalmente, ou por fotografias, cinco raças de cães chamados como toys. O que significa toys? No inglês, toy significa brinquedo. Só que, trazendo a gente para o português, não é brinquedo. É cães pequenos, ou cães anões. Qual que são as raças que a gente pode estar assistindo? Schnauzer, vai estar aparecendo a imagem aí. Rockshire T.R.E. Lulú da Palmeirânia, o Pudotoy e Pinscher. Pergunta... Qual que é a pergunta número 10? Pergunta número 10. Qual é o cão que tem a língua inteiramente azul ou preta? Vamos botar para essa imagem também. Esse cão, ele só é encontrado em um lugar do mundo. Na China. Isso mesmo. Na China, no continente asiático. Qual que são os dois cães? É o Shou Shou e o Shar-Pei. Uns tem a língua totalmente azul, outros tem a língua totalmente preta. Então, vocês vão pesquisar aí, vocês vão estar gostando aí. Vendo por que eles têm essa correlação diferente aí. E são únicos, são especiais. E vai estar aparecendo a imagem deles aí, para você estar pesquisando aí sobre eles aí. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 11. Qual é o cão mais rápido do mundo? É o galgo espanhol, o greywold e o galgo irlandês. Você já viu alguma vez, você deve ter visto em alguma vez, em corridas de cachorro, que aí soltam um coelho e os cachorros vão correr atrás dos coelhos. Inclusive, no desenho do Pernalonga, tem um episódio que o Pernalonga está lá de coelho, que ele é um coelho, e os cachorros correm atrás dele. Esses cachorros aí, que são os cachorros mais rápidos do mundo. Eles são considerados o segundo animal mais rápido do mundo. Porque o primeiro é um felino, que a gente também já vai estar falando dele no próximo vídeo aí dos gatos. E esse cão pode chegar mais ou menos a 70 km por hora. Muita coisa, né? Pergunta número 12. Entre os cães, toys, qual é o mais famoso e mais conhecido popularmente? É o Poodle. Por ele ser carinhoso, afetivo, brincalhão e companheiro, gracioso, fofinho, lindinho. Ai, que gostosinho. Próxima pergunta. Pergunta número 13. Qual é o cachorro melhor para... Pergunta número 13. Qual é o melhor cachorro para procurar bandidos? É o cão lavrador. Porque ele tem um excelente olfato e uma ótima audição. Então ele pode encontrar uma pessoa, tipo... Eu tiro meu boneco aqui, entrego para o lavrador cheirar, escondo uma mata bem fechada e em poucos minutos ele me acha. Ótimo olfato, excelente companheiro. Última pergunta, número 14. Escreva uma história de um animal ou conte uma história de um animal. Você pode estar contando a história, por exemplo, de um animal de algum filme que você viu. Por exemplo, Prazer do Seu Lado, Tchim Tchim, Ritim Tchim, Lasse, entre outros. E Scooby-Doo. E você também pode estar contando a história de um cachorro que você teve pessoalmente. Que você cuidou dele, que você tratou dele. Que é um cachorro especial para você. Eu, no meu caso, eu contaria a história do meu cachorro que se chama Caquinho. Ele gostava demais de sair com meu pai, comigo. Eu conversava com ele, ele uivava, ele vincava comigo. Ele ia na padaria, não é que comia coxinha, ele comia coxinha também. Aí meu pai derrubava a casa lá e ficava lá olhando os materiais e as coisas. Então, ele foi um cachorro muito companheiro. Subia no caminhão para ir embora com a gente. Andava de carro. Se a gente estava chegando em casa, essa bíblia estava chegando. Ele saía da nossa casa, saía para o portão. Ia encontrar nós na rua. Às vezes, o quê? Dois quilômetros de casa ainda, quem estava chegando ainda. Quando veio, estava vindo encontrar com a gente. Então, foi um cão que marcou muito a minha vida. Infelizmente, por maldade do ser humano, né? Acabaram dando veneno para ele, acabou morrendo. E já faz mais de 14 anos que eu não tenho ele. Mas foi um cão que marcou muito a minha vida. E também é um cão pequeno da raça dos Toys. Mas era um cão da família, praticamente um irmão meu. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre cães. Alguma dúvida que você saber relacionada aos cães, sobre essa especialidade. Você pode estar perguntando para mim. Perguntando aqui na descrição. E eu espero ver você. Mande sua foto, um vídeo. Da sua investidura. Isso mesmo. Da sua investidura. Dessa especialidade de cães para mim. Que eu vou estar passando aqui no canal. Espero ter ajudado você. Ter explicado bem. Eu sei que eu falo muito rápido. Sei que eu sou muito desengonçado. Mas eu fiz esse vídeo especialmente para você. Espero que você goste das informações. Esse canal é feito para você. E estamos trabalhando para você. Então fique com Deus. Próxima estabilidade. A próxima estabilidade vai ser a estabilidade de felinos. E felinos avançados. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Maranata. 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 O que é isso?